Eu sabia que eu ia vender os R$1.000 lá, eu sabia que tinha gente querendo produto, mas as pessoas estavam me ignorando, velho. E tipo assim, você tem que se fazer valer. Porque se você for muito, ai, ó, tá aqui, 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 aqui. Cara, você não tem valor, mano. Os caras olham pra você e falam, ah, mais um rino chato, mais um vendedor de perfume. Ai, que chato, entendeu? Não, velho, você não quer isso. Você quer ser o cara que as pessoas vão falar, pô, tem o Fernando lá, ó. Pô, ele tem uns perfumes massa. Tem que ver se ele consegue vir, cara, o bicho é corrido. Mas eu vou mandar um zap aqui pra ver se ele vem. Tem que ser esse tipo de coisa, sabe? Não existe certo ou errado. Não existe ganhei, perdi. Existe aprender, velho. Existe você estar avançando. Entende os princípios e usa os fundamentos. O que é o princípio de uma abordagem? Se é contato 100% frio, deixa a pessoa ser útil. Você já entendeu isso. Gera essa conexão, gera rapport. Como é que gera rapport? Você fala do que ela quer falar. Você não fala do que você quer falar. Você nunca chega falando, ah, eu vendo perfume, eu vendo maquiagem. Pô, se dane que você vende perfume, maquiagem. Eu tô vendendo pendrive aqui, cara. E aí? Vai querer pegar meus clientes? Então é isso? Ou, ah, não tô entendendo. O cara já fica bolado, velho. Então, a primeira coisa, deixa o cara ser útil. Deixa o cara prestar o serviço. Deixa o cara falar o que ele tem. Quais são as novidades. O que ele tá vendendo. Cara, pega um cartão do cara, entendeu? Por mais que você nunca vá ligar na vida pra comprar aquele produto, ele dá cartão todo dia. Então faz um orçamento e guarda aquele cartão. Mas guarda o cartãozinho. E fala, ó, deixa eu te perguntar se você trabalha faz tempo aqui. Não, que é o seguinte, eu tô fazendo trabalho na região. Você conhece bem o pessoal aqui da região? O cara, não, mais ou menos, não sei o que, não sei o que lá. Alô, você sabe quem gosta de perfume, cara? Perfume importado, maquiagem, ou sei lá o quê. Olha como conecta, a narrativa conecta. Não parece que você entrou pra você falar do teu produto. Parece que você entrou pra ver o negócio mesmo. A arte da abordagem é essa. Você entrar e sair leve. O cara, quando entra muito atravessadão, cara, eu gosto de bons perfumes. Eu posso fazer uma demonstração da empresa que eu trabalho. Não é que não vá funcionar, mas a taxa de rejeição aumenta. E aí que eu queria falar agora. Vocês não podem estar conectados nesse, ah, errei, ah, falhei, por causa das rejeições. E tem que estar atento também quando vier objeções. E aí, curtiu esse conteúdo? Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. E me diz o que você gostaria de saber sobre vendas. Ou quais as suas principais dúvidas. Porque isso vai me ajudar a produzir mais conteúdo de valor pra você. Então deixa seu comentário que eu vou ler e responder cada um deles. Aproveita pra deixar o seu like. Se inscreve no canal. Só não esquece de maneira nenhuma que não é vendinha, é business.